Música Um estudo inédito coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, mostra que 80% das crianças brasileiras de até 5 anos costumam consumir alimentos ultraprocessados, como biscoitos, farinha e refrigerantes. E hoje iremos conhecer uma iniciativa inovadora para facilitar a vida das mamães. A nutricionista Lívia França explica sobre um cardápio especial de refeições congeladas para crianças a partir de 6 meses de idade, pensando na praticidade do dia a dia. Essas refeições possuem nutrientes necessários para cada faixa etária e, claro, garantindo o bom desenvolvimento saudável do seu pequeno. Música Vamos conhecer essa iniciativa? O Mercadinho Infantil nasceu para ser uma rede de apoio a pais e mães, cuidadores, que queriam ter uma alimentação saudável inserida na rotina das crianças e, às vezes, na correria do dia, não conseguiam dar conta ou até mesmo em opções de viagens, em que você não quer ofertar comida da rua, que você quer ter uma segurança alimentar para oferecer para o seu filho. Foi de onde surgiu essa iniciativa. A gente, eu sou mãe, então o meu filho me inspirou a procurar, além de nutricionista também. Então, quando eu tive o meu primeiro filho, ele era uma criança alérgica. E eu busquei no mercado opções que facilitassem o meu dia e eu não conseguia encontrar opções que fossem acessíveis, saudáveis e que fossem práticas, né? Que isso é o que, na correria do dia a dia, a gente mais busca. Então, eu comecei a pesquisar o mercado, comecei a procurar marcas que oferecessem produtos realmente clean label, que é o que a gente chama que são sem aditivos, sem conservantes, sem açúcares, ideais realmente para essa faixa etária, né? Porque, realmente, se a gente for fazer uma busca, existem muitos produtos para o público infantil, mas a maioria deles não possuem ingredientes que seriam interessantes ou que até mesmo podem fazer mal à saúde. Lívia França ressalta a importância de uma alimentação equilibrada desde cedo e como essa iniciativa pode ajudar os pais a oferecerem refeições saudáveis e balanceadas, mesmo com a correria da rotina diária. Na curadoria nutricional que eu fiz, em várias marcas disponíveis hoje no mercado, eu consegui fazer uma seleção de vários produtos, dentre eles, tanto os produtos congelados como os produtos secos, para crianças a partir de seis meses. Então, aqui a gente tem comidinhas, lanches, para essa faixa etária, de seis meses até nove meses, de nove meses até um ano, para bebês a partir de um ano, para crianças maiores a partir de três anos, temos opções tanto de refeições como lanchinhos para a lancheira escolar. Hoje a gente tem uma variedade também de produtos que facilitam a introdução alimentar, como acessórios que também são, a gente faz uma curadoria dos melhores acessórios para auxiliar nessa fase e todos eles com uma curadoria de não ter conservantes, não ter aditivos, não possuir açúcares. E a gente sempre tem um treinamento com as nossas colaboradoras, para que a gente consiga orientar os pais, que a gente consiga direcionar, que às vezes os pais chegam com dúvidas, com questionamentos, às vezes não sabem fazer, até mesmo saber qual a melhor escolha. E a gente está sempre procurando facilitar, até nessa hora, orientar, selecionar algumas opções que também facilitam a escolha no dia a dia. Com essa iniciativa, as mamães ganham um aliado poderoso na missão de garantir uma alimentação saudável para seus filhos, sem abrir mão da praticidade no dia a dia. Essa é, sem dúvida, uma iniciativa que promete fazer a diferença na vida de muitas famílias. Música Legenda por Sônia Ruberti